Seja bem-vindo a mais um Minho é Natal, desta vez em Braga, na companhia do Presidente da Câmara, Dr. Ricardo Rio, que nos vai dar a conhecer aqui o Natal na cidade de Braga. Dr. Ricardo Rio, comecemos por falar, estamos aqui no centro da cidade, com a árvore aqui de plano de fundo, como é que foi esta inauguração das luzes de Natal? O Natal ganhou em Braga, julgo que ao longo dos últimos anos, uma grande preponderância naquilo que tem sido também a mobilização coletiva. Braga sempre foi, digamos assim, uma cidade com muita tradição na época natalícia, sobretudo desde logo pela qualidade da oferta comercial que tem e que sempre atraiu muitos visitantes até à cidade de Braga para aqui fazerem as suas compras de Natal. Depois com tradições, como é o caso do Bananeiro, que obviamente também foram fatores de mobilização, mas eu diria que sobretudo ao longo destes últimos anos em que nós criamos este programa do Braga é Natal e que desafiamos toda a sociedade para participar ativamente na programação de Natal, passou a ser um momento ainda mais especial e passou a ser um espaço de grande mobilização da população de Braga. E o sinal disso mesmo, digamos assim, o bom sintoma disso mesmo, tem sido ao longo destes últimos anos o momento de acendimento das luzes, esse momento de arranque formal da época natalícia na nossa cidade, normalmente costuma coincidir com o primeiro dia de dezembro, assim temos feito também, e este ano voltou a acontecer, em que com os espetáculos culturais que promovemos, com o simbolismo deste acendimento da árvore e de toda a iluminação, muitos milhares de bracarenses, também seguramente muitos visitantes, ocorrem aqui à cidade e correram aqui à cidade este ano novamente para festejar esse momento. E foi um momento, diria, sempre com uma carga emotiva forte, com uma presença muito significativa e que também testemunha aquilo que é o espírito natal que nós queremos incutir, que é um natal familiar, que é um natal intergeracional, que díamos muitas crianças e muitas pessoas idosas a conviverem e a usufruírem de tudo aquilo que Braga também tem para oferecer. Falamos também aqui do mercado natal, porque esta mudança foi necessária devido a... Foi o preço do sucesso, nós o ano passado começamos com essa iniciativa, nós já tivemos no passado pequenas feiras de natal, nomeadamente aqui na Avenida, aqui na Avenida Central, mas nós temos também tentado descentralizar as atividades para não concentrar-se sempre no mesmo local, até pelo que isso representa, digamos, de sobrecarga na infraestrutura física. Nós vamos sentindo, quando mais atividades vamos tendo aqui nesta zona central, os pisos, enfim, toda a infraestrutura vai dando de si. Portanto, temos tentado também descentralizar para outros espaços. O ano passado optamos por fazer o mercado natal, enquanto total, pela primeira vez na Praça do Município, e foi um grande sucesso, tivemos uma enorme afluência de público, quer por força da componente comercial das várias tendinhas, os pequenos estantes que lá tínhamos, quer de caráter artesanal, quer de caráter gastronómico, que no fundo ofereciam produtos muito diversos que as pessoas foram aproveitando para esta quadra, quer também por força das atividades culturais. Nós aproveitamos esse mercado natal, já o fizemos o ano passado na Praça do Município, e este ano ainda em muito melhores condições junto ao POPLO, para promover um conjunto de espetáculos de todo tipo de formas de expressão artística, desde a canção até à dança, até ao teatro, até ao circo, à magia, que são também uma fonte de atração muito significativa. Portanto, nós quisemos crescer, tínhamos excelentes condições logísticas ali na envolvente do POPLO, e temos hoje um mercado maior, praticamente com o dobro do tamanho, com mais infraestruturas, com mais estantes, e obviamente com mais condições para acolher esses mesmos espetáculos. E como é que tem corrido esta edição do mercado natal neste novo local? Do ponto de vista, digamos, da afluência do público, tem sido um enorme sucesso. Nós temos tido salas completamente lotadas a assistir a cada um desses espetáculos, o nosso carrossel está em funcionamento contínuo completamente lotado, os outros equipamentos, e o feedback que vamos tendo também dos, digamos, operadores comerciais que estão presentes, genericamente, é francamente positivo. Que iniciativas é que temos mais aqui na cidade de Braga? Estamos perto do dia 24, temos também o Bananeiro da Pequenada, é uma iniciativa muito procurada pelas crianças e pelos pais também das crianças. Sim, essa foi uma iniciativa que introduzimos há alguns anos, e que no fundo tem um caráter simbólico também da inclusão de todas as gerações naquilo que é uma tradição de Braga, por muito que possa desgostar alguns, o Bananeiro tornou-se de facto uma imagem até internacional da cidade de Braga, é uma iniciativa inédita, a banana com escatel, que porventura até nem tem muito a ver com a nossa identidade, com a nossa cultura, mas de facto se implantou, se entranhou, e que atrai muitos milhares de participantes todos os anos, e nós quisemos, mas obviamente muito dirigido para um segmento mais adulto, e nós quisemos criar uma iniciativa que fosse naturalmente integradora da população mais jovem e das famílias, e na manhã desse dia temos sumos, temos também bananas seguramente, para oferecer aos mais jovens, e é um momento sempre de muita diversão e de muita alegria que aqui é celebrado. Em termos de, digamos assim, de infraestrutura física, há um bocadinho que falámos do mercado natal, tenho que destacar também aquilo que são as atividades que existem no Altice Fórum Braga, em que nós temos a tradicional vista de gelo, temos uma série de diversões, que também, mais uma vez, todos os anos têm atraído muitas pessoas para usufruírem, num público mais jovem, obviamente, a esse tipo de atividades. Numa vertente mais solidária, temos a árvore dos sonhos de natal, nos Biscaínhos. Esta iniciativa, que já decorre há mais de 5 anos, penso eu, qual é o objetivo que vocês têm com este tipo de iniciativa? Eu diria que Braga quer ser solidária durante todo o ano, mas durante especialmente a época de Natal, nós temos tentado promover também um conjunto de iniciativas que alertem a população para o facto de que há ainda muitos nossos concidadãos que não têm, digamos, as mesmas condições de vida que gostaríamos e que desejaríamos para a sua realização pessoal e que importa exercer aquilo que é o maior sentido de identidade numa comunidade, que é o seu espírito solidário. Braga tem estado sempre presente em múltiplas iniciativas e também na época de Natal têm participado a árvore dos sonhos, a uma maneira de fazer chegar esse mesmo espírito a muitas instituições, a muitas pessoas que carecem de facto de apoio, mas depois há várias outras iniciativas. Recordo a presença simbólica que eu próprio e o Sr. Arcebispo de Braga temos tido nos almoços de Natal da Cruz Vermelha junto à população sem abrigo, o próprio presépio de Priscos, que é hoje também uma das grandes marcas identitárias da cidade de Braga, nesta época de Natal, e que tem sempre associada uma dimensão de intervenção social muito forte, este ano sobre o tráfico humano e todas as, digamos, as patologias sociais associadas a esse fenómeno. E isso acho que é muito importante estar presente. Há várias outras iniciativas por parte das instituições sociais. Eu recordo até que a própria Câmara Municipal tem promovido, também já há muitos anos esta parte, a ida de grupos, de cantares de reis a cada uma das instituições sociais, as juntas de freguesia promovem os convívios de Natal, são também formas de, de certa forma, estimular o nosso espírito de comunidade e de terem atenção aquilo que é, digamos assim... E acolher melhores pessoas. Com certeza, a forma de participar. Algumas autarquias promovem jantares de consulado, enfim, isso acho que é um sinónimo de saúde social, digamos, de cada uma das comunidades e de Braga em particular. E falamos agora da passagem de ano, mais um ano no Alti e se foram Braga, o que é que podemos esperar desta passagem de 2023 para 2024 aqui na cidade? Nós, se dá um ano a esta parte, tomámos essa opção, nós tradicionalmente fazíamos a passagem de ano aqui na Avenida Central, mas a verdade é que isso expunha-nos a uma circunstância que não conseguimos controlar e que, por exemplo, este ano já nos penalizou bastante até do ponto de vista da programação de Natal, que foi com o cancelamento da parada de Natal, que por força das condições climatéricas se verificavam, naturalmente não foi viável concretizar. E não queremos que isso aconteça na passagem de ano, que é também um momento de convívio e de alegria muito grande para muitos bracarenses que gostam de passá-la no espaço público e, nesse sentido, levamos a passagem de ano para o Alti, ano passado tivemos o concerto do Tony Carreira, este ano teremos o Revenge of the Nineties com uma programação também muito diversificada, depois com DJs até mais tarde, que será seguramente um momento muito interessante e ao qual também associamos uma dimensão solidária. Mais uma vez, os bilhetes revertem integralmente para a associação virar a página, eles têm um preço base de 3€, mas depois qualquer pessoa pode dar o valor que entender para apoiar essa associação, como sabemos, ocorre a pessoas que não têm condições para aceder a uma alimentação condigna também e, portanto, é mais um projeto daqueles que nos orgulham muito na cidade do Braco. E a programação de Natal não termina na passagem de ano, mas sim, a dia 12 de janeiro, o que é que podemos encontrar aqui na cidade até aceder? Concertos de Ano Novo, com os cantares de reis tradicionais também, alguns deles em espaço público, espalhados pelos mais diversos equipamentos municipais e até por espaços de rua, digamos assim, ao encontro de cantares de reis também, que é também sempre mobilizador de muitos grupos culturais da cidade e que, no fundo, acaba por ser, digamos, o corolário de todo este período em que a cidade de Braga fica engalanada com uma iluminação, com um ambiente especial para tornar-se ainda mais acolhedora para os bracarenses, em primeiro lugar, e seguramente para os que nos visitam também durante este período. Portanto, fica aqui o convite para que visitem Braga e visitem a programação da cidade que a cidade oferece nesta época natalista. Sim, quem não o fez ainda e, sobretudo, para os bracarenses, que naturalmente desfrutem desta programação que preparamos para eles. Aos que não são de Braga, Braga está bem mais perto que Vigo, não tem tantas luzes, mas tem seguramente um ambiente absolutamente extraordinário para desfrutar e para viver este período de Natal. Obrigada, Presidente, por nos receber aqui e falar um bocadinho. Obrigada, igualmente. Obrigada a quem está desse lado. Até ao próximo Minho é Natal. Boas festas! 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 Legenda Adriana Zanotto